E aí minha tropa, e hoje eu vim trabalhar, olha o que acontece, não é meu dia de trabalhar. Falar o que, por um domingão, agora eu tenho que ir pra casa, e pra igreja minha tropa. Fazer o que, vai, justo hoje que eu vim mais cedo minha tropinha, aí ó, deixa eu ir embora então, não posso fazer mais nada, e aí Joãozinho, deixa eu ir embora então João, falou João, é nóis, vai lá. Falou, isso aí ó, agora a gente tem que ir embora. Tá meio calor aqui tropinha. Enquanto isso, a escuta aqui tá indo, escuta aí, escuta aí, escuta agora tá começando 5 e meia tropinha, agora são 5 e 6, 40 minutos pra nós se arrumar, ficar bonitão, já tá bonito. Vou fechar aqui o negócio aqui tropinha, agora dá pra você ir ouvir melhor, e aí minha tropa. Então, agora nós temos que ir lá em casa, tomar um banho, de novo. E, ir pra igreja, se arrumar bonitinho, ficar mais bonitão ainda. E já tô bonito, ficar mais linda ainda, minha tropa. E já era, tá ligado, né? Só vapit-vupit. Não acredito, meu pessoal. Eu fui trabalhar e não era eu que trabalhava. Quem nunca aconteceu isso, minha tropinha? Acontece, acontece. Quando a gente quer trabalhar muito, rapaz do céu. Não é o dia. Agora, essa manhã, trabalhar umas 7 horas. E olha os motona. Eita. Tem uma motona verde aqui, ó. Uma ninja, ó, mulher, até oiu pro cara, ó, doidão. Tá com o namorado dela, oiu pra motona. Ah, também, né, motão, né, tropinha. Motão, todo mundo olha mesmo. Pode ser casada, solteira, tem uns vestes. Que pega mesmo, ó lá, ó. Acelerada. Deixa eu... E ainda ele acelerou aqui, ó, na frente da delegacia, ó. Safado. Fazer o quê? Ah, carinha. Oi. Aqui nós conhecemos todo mundo aqui. Fazer o meu fazião. E aí, Emily? Ainda saiu o som por causa do... Do abafamento aqui de dentro. Fala bem pra você que é minha linha. Eu não sei mais o que falar. É isso aí então, tropinha. Esse aí foi mais um vídeo aí que eu, sinceramente, pensei que era eu que trabalhava, mas não sou eu que trabalho. Ó o menino, o menino até saiu da frente com a acelerada amostra, o menino é doido, oxe. Só bora que bora da liquidada, obrigado aí por estar assistindo a nós, fui.